Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Prazer pra quem não me conhece, meu nome é Richard Dubovic. Tá aqui no Instagram, me segue lá e eu faço vídeo react. Vídeo react de hoje é mais um vídeo react a pedido. Outro que eu estou devendo há muito tempo. É Sofia Carson com Love is the name. Baila no comentário. O comentário foi da própria Sofia Carson. Esse aqui é na cabeça, tá muito confuso. É algum fã clube, tenho certeza, né. A da Sofia Carson que puxou a minha orelha dizendo Cadê o react de Love is the name da Sofia Carson? Provavelmente já haviam pedidos anteriormente. Eu acabei não fazendo. E aí, esses dias me puxaram a orelha. Então tá aqui Sofia Carson aos seus pedidos. Sigo que honra, gente, ela tava no meu canal. Mas bora lá. Antes de mais nada, se você ainda está inscrito no meu canal se inscreva, me ajuda nessa. Deixe seu like se você gosta de vídeo react. E também o comentário de algum vídeo que você quer que eu faça. Gente, esse vídeo é lá das cavernas, viu filha? 2016. Seis anos atrás. Gente, 2016 eu tinha o quê? Doze anos? Caraca! Aquelas... Ah, já tem 184 milhões de visualizações. Muita coisa. Nossa, muita coisa mesmo. Bora começar. 2016 é um tempo atrás, hein? Vamos ver como vai ser. Animadinho. Olha o vestido dela, parece um pó com o Rabanne. Super atual. Olha os clothes de rosto, de pele. Gente, já tava me lembrando a Selena Gomez. Olha! É que a Selena Gomez abusou desse cabelo, né? Ela é belíssima. Vem desde 2016 a música. Ai, achei que comeia aquela roupa da Adelson com a mulher. Olha! Ela também era antiga, né? Super animada a música, gente. Gostosa. Mas me lembrou muito a Selena, né? Gente, se jogando na dança e sobe, desce e joga o cabelo. Como foi? Como foi? Como foi? Gente, eu não gostei dessas roupas. Porém, as outras eu tô gostando. Tô falando dessa porque ela tá com as mulheres dançando, as pombadilhas, tudo ali, moleque. Como foi? Olha o coraçãozinho do meu olho. Fofa. Se jogou a gata, olha. E bate o cabelo e bate. Essa parte que ela tá na praia e jogando, eu tô amando. Linda. O mar lindo. Essa jogadinha. Gente, me bateu um som. Como foi? Gente, me bateu um som. Gente, me bateu um som. Ela bate com a areia na praia. 2016. Gente, falando assim, 2016 é muito tempo, vai. Enfim, peraí. Gostei. A música é super animada, super pra cima. Eu gosto de música assim, gente. Que dá pra você cantar no chuveiro e gritar. Ou pular bêbado com seus amigos. Super divertido. Gostei muito. Vou falar a verdade. Me incomodou muito aquela parte dela dançando. Eu achei as roupas muito feias. Muito feias. Olha a gata pulando por ela. Mas, em geral, ela é muito bonita. O cabelo é muito bonito. Me lembrou muito de Selena Gomez, eu comentei. É porque a Selena Gomez, ela abusou muito desse tipo de penteado. Sabe, meio de lado, meio glamourizado. Sei lá como se fala. Mas eu amei, inclusive, vai ter. Se eu não me engano, ela vai lançar alguma música. Sexta-feira, me comentaram. Eu vou trazer o react, tá, gente? Me cobrem, inclusive. Olha aí, me diz você o que achou de Love is the Name. Deixa aqui seu comentário. Deixa o comentário também de algum outro vídeo que você quer que eu faça. Te convido pra assistir outros vídeos do meu canal. Eu tenho vários aqui, da Sofia, se não me engano, esse é o terceiro ou o quarto. Então vem maratonada, se você vai gostar de alguma coisa. Não esquece também de se inscrever e deixar o like. Tchau, 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 tchau Obrigado.